Oi, Catito! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque eu estou bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma surpresa para os Catitos. Vou comprar um presente de Natal, um presente para cada um. E era o que eles queriam muito. Então, se você é novo por aqui, vai logo se inscrevendo, ativando as notificações. E você já é Catito do nosso canal, deixa o like, comenta bastante, salva, compartilha esse vídeo com todo mundo. E vem ver comigo a reação dos Catitos ao receber o presente. Sim, também segue a gente aqui no Instagram, porque lá a gente posta muito conteúdo para vocês também. E segue a gente lá no Instagram e simbora para o vídeo. Gente, eu acho que vocês não vão escutar nada por conta do som. Como eu resolvi dar o presente ao menino, os meninos são loucos por bicicleta. Aí eu já escolhi as bicicletas e vou levar para eles, que vai ser essa pequenininha aqui, ó. Porque a cara de Vita só tem ela, pequena. E vai ser essa outra aqui, rosa, que é a de Lohan, que só tem ela de cestinha e é rosa, né? A Lohan gosta. Então, vou levar ela. Gente, eu já tinha comprado a dos meninos e agora consegui comprar a de Cauê também. Aí eu estava em dúvida, entre essa branca ou então essa é a vermelha. Mas como eu sei que Cauê vai gostar, ele vai gostar dessa vermelha, porque é bem estilosa. E é de um tamanhozinho bom para fazer o que ele gosta, né? Então vai ser essa daqui. Gente, eu já comprei as três bicicletas e agora eu estou indo chamar a Paim para a Paim levar comigo no carro. Porque eu vou vendar eles, vão ficar tudo vendado. E a gente vai ver a reação deles quando receber as bicicletas. Vitor já tinha uma, mas Vitor esbaga a sua bicicleta. Lohan nunca teve a primeira e Cauê também já tem uma, mas a bichinha está velha. E Lohan, o sonho dela era ter uma bicicleta e a bichinha vai ter. Então vamos ver a reação deles, né? Quando chegar lá, eu vou mostrar tudo direitinho e vamos ver a reação dos cachitos. Aí agora a gente vai levando a de Cauê. Aí vai colocar no carro e vou buscar as duas meninas que foram em outra loja que eu comprei. No caso é três bikers. Opa, a gente já pegou a de Vitor e agora vai pegar a de Lohanery. A gente vai levar para o... Ixi, olha, parece peso vivo. E a gente vai gravar tudo, vai ver a reação deles. Gente, o Paim vai ficar aqui agora, tá? O Paim e meu irmão vai ficar agora. E eles estão lá, estava na minha casa. Eu vou lá vendar eles, né? Primeiro, aí depois eu mando o carro ir para ver a reação deles quando vier a bicicleta. Os cãozinhos estão aqui, tudo vendado agora. Eles nem sonham o que é, mas vou mostrar a reação deles para você. Vou chamar o Paim agora. Pode vir! O Paim vai trazer agora. Não tira a venda de jeito nenhum. Só quando eu mandar, viu? Quando eu coisar, eu tiro. Então, vem dar descartidinho. Vamos ver a reação deles. Vitor, é com medo. Já estou com medo. É um bicho bem feio. Segura, Lohan. Calma aí, eu estou com medo. Aí, vamos ver a reação deles agora. Eles não sabem o que é. Não tira agora, não. Calma, vai ter que morder tu, Vitor. Vai, no três. No três. Um, dois, três. É! Olha a cara de lavando. Eita, está chorando. Eita, não acredito. Chora não, mulher. Eu não acredito que eu vou chorar, não. Eita. Ximara, já começa andando. Lohan está com o pneu seco. Eita, chora não, mulher. Olha a Dekawaler. Gostou? Gostou, gostou? Fala, Vitor. Gostou? Obrigado. Obrigado. Aham, olha aí a bicicleta deliris. Eita, olha a bicicleta deliris. Agora vai dar um grauzão, empinando. Vai, Vitor. Anda, Vitor. A Dekawaler está seca. Gente, esse foi o presente dos catidos. Vocês já tinham noção do que seria? Eu acho que a maioria... É, porque eu estava filmando desde o início, então a gente tinha noção, né? Então, deixa... O like. Mais o que, Vitor? Comente. É, e sobrar isso daí. Se você é novo por aqui... Tem isso, ó. Ó, o leão. Aham, deve estar do leão. Ele tem um velório. Sai, Motri. Tem uma luz. Tem uma luz. Agora, Lohan, acorda a de Lohan. Tem buzina e a da Cauê. A mãe do canto sai. Vai, mulher. Anda, vai, Lohan. Pedala, Lohan. Pedala. Tem que empurrar, Lohan. Eita, meu Deus, eita.